Marco Bosco, 40 imanos, eu sou um humano dele, conheço o cara há muitos anos, não vou entregar a idade, 40 imano, eu humano dele, feche os olhos e sinta o tempo passar, essa é a máquina do tempo real, uma máquina feita de células do seu corpo, sua alma navegando pelos tempos, pelos tempos.